Bom dia a todos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, Giros Bike Team. Vamos fazer um pedalzinho pro Magic City, né? Temos duas turmas hoje, a outra vai pra padaria do Oliver. Infelizmente hoje, por motivo de pesar, nosso presidente não está, mas... Nós vamos, da melhor maneira possível, fazer uma filmagem, um passeio à altura do padrão do presidente. Estamos aqui, né, Destro? Opa! Companheiro Destro aqui, ó. Amigo, né? Nós vamos fazer uma tomada aqui da galerinha aqui, ó. Galerinha, todo mundo aqui, ó. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Todo mundo animado aí. Hoje é 110, né? Kate, o Marcelão, o Pathy lá atrás. Todo mundo ali, Edri. Bom dia, bom dia mais uma vez. Bom dia. É isso aí, nosso trajeto hoje vai ser aqui pela Lyos, né? Nós vamos passar no Carrefour Vergueiro, pegar uma galera. Depois vamos seguir pela Pereira Barreto. Pegar mais um pessoalzinho no posto. E vamos ali, né? À frente, vamos seguir por Mauá, Avenida Barão de Mauá. Enfim, vamos chegar ao nosso destino, que é o Magic City, né? E vamos aí seguir na paz de Deus, com segurança, né? Responsabilidade. Que nós temos que ir e voltar para os seus lares, né? É isso aí, galera. Acompanha nós aí, Giros Baquetim. Até daqui a pouco. Um abraço. Estamos saindo aí, ó. Galerinha, todo mundo. É isso aí. Olha que bonito a galera, Giros Baquetim, família. Todo mundo rumo ao Magic City, responsabilidade, parando no farol. É isso aí. Essa galera. Manda todo mundo aí, ó. Galerinha, estamos aqui na Vergueiro agora, né? Estamos indo em direção ao Carrefour, como anteriormente havíamos falado. E tá ali a galera, né? Tem um pouquinho ali na frente. Aí aqui, ó. Tem um pouquinho o pessoal vindo aqui atrás. E é isso aí. Esse é o nosso passeio. Esse é o Giros Baquetim. Presidente, como presidente, temos o nosso amigo, Sestari, né? E é isso aí. Bora lá. Estamos aqui, chegando no Carrefour Vergueiro, né? Pegar o restante da galera. Aqui o pessoal, galerinha, todo mundo esperando o farol abrir. E é isso aí. Vamos lá. Agora saindo do Carrefour, a galerinha, né? É isso aí. Passei. É isso aí, galerinha. Paramos aqui na Pereira Barreto, precisamente. Estamos nos encontrando com mais uma galerinha aqui, né? O grupo hoje está lindo. Maravilhoso, né? Parabéns a todos aí. Vamos seguir aí. Bora pedalar. É isso aí. Galerinha. Estamos aqui na Pereira Barreto. Pereira Barreto, não. Estamos aqui na Perimetral. Né? É isso aí. Estamos aqui, ó. Juntamente com a autoridade aqui. O pessoal nos protegendo aqui. Polícia Militar, está de parabéns. Que vocês tenham um excelente dia. Que Deus acompanhe vocês aí. Proteja vocês de todo mal, de todo perigo. Desce, ó. Vai daí, ó. Vai, vem pra cá. Galerinha. Aqui todo mundo. Passando aqui. Todo mundo. Demais aqui. Já estamos aqui em Mauá, né? Galerinha aqui. Todo mundo. Show de bola. Isso aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bora, bora, Kate. Bora, Marcelão. Estamos chegando aqui, ó. Em Ribeirão Pires. Agora no portal. Vamos começar a descer a... A descida da CBC. Então vamos... Dar a parodinha ali. Só pra fazer umas... Orientações com a galera. Devido a alguns buracos, Tá aqui na descida da CBC. E vamos lá. Segurança é tudo. É isso aí, ó. Tamo aí, ó. Gostoso demais. Viver e não ter a vergonha De ser feliz. Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Eu sei Que a vida de minha Se é bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita e é bonita Aê, Destro! Destro, você é o monstro, Destro. Destro, você é o monstro. É isso aí. Tamo aqui na rodovia aí De um Tiberiçá Né? Galerinha lá atrás, ó. Todo mundo fazendo pedalzinho aí, ó. De boas. Né? É isso aí. Eu tô aqui, ó. Mais um dia, graças a Deus. Só agradecer a esse Deus maravilhoso. Né? Pra mim. O Alex aqui, ó. Da melhor qualidade. Eu não vou dar 10 pra ele Porque é o seguinte. Eu não dou nem pra mim. Então nós somos 9,9. Então nós somos 9,9. Esse é um dos Dos diretores Do grupo Giros Bike Team. Uma pessoa que tem Comprometimento com o grupo Tem um comprometimento De companheirismo. E é isso daí. Rumo ao Magic City. É isso aí. Chegamos aqui na padoca Do... De Suzana Aqui, onde a gente para Pra fazer uma refeiçãozinha. Né? A galerinha Todo mundo se ajeitando Aqui, ó. Gostando as suas bikes. Né? Pra fazer um lanchinho. É isso aí. Andrezinho aí, Andrezinho. Como é que tá? Show de bola. Show de bola. Dia lindo, né? Dia maravilhoso. Maravilhoso. Grupo número. É. Graças a Deus Você é a primeira vez Com a gente no grupo. Como é que tá? Se sentindo? Sentindo em casa já? É isso aí. Vamos aí. Esperando todo mundo chegar, né? Fazendo uma tomadinha aí, ó. Todo mundo a posto. É isso aí, Karina, Pathy. Todo mundo ali, ó. Tá chegando mais gente. Nós. Aí. É isso aí. Vamos esperar mais a rapaziada ali. Galerinha. Chegamos aqui, ó. Magic City. Magic. Essa é... Galera chegando. Né? Ali é a entrada. Né? Os carros chegando aqui, ó. Toda a galera aqui, ó. Tem uns que já estão ali, ó. Tudo na sombra. E aí, Rui? Beleza, filho? Drenão. E aí, pessoal? Estamos aqui no Magic City. Mais um pedal de 110 km, dependendo de onde o pessoal veio. Maravilhoso. Lindo, maravilhoso tempo. 21 gostoso. E aí, a turminha? Aê. E aí, galera? Aê. Pega aí, meu povo. Aê. Aê, meu povo. Tô procurando onde é o cabelo. Gosto o cabelo aqui. É isso aí, galera. É isso aí, ó. A galera gira os barquitinhos. Está aqui, ó. Uma estradinha vicinal aqui, ó. De Mogi. Das cruzes aqui. Nós estamos retornando para o ABCD. Né? Vamos aqui fazer o caminhozinho aqui, ó. A galerinha já está toda lá na frente. Né? E é isso aí. Tudo de bom. Todo mundo no ritmo de passeio. Ninguém fazendo nenhuma extravagância. Competição, né? É isso aí. Tá lindo, maravilhoso. Cinturão verde aqui, ó. Mogi das cruzes. 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 Bom, pessoal. Paramos aqui no Rancho da Pamonha, né? E a rapaziada aqui fazendo um lanchinho. Repondo as energias. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Obrigado, amigo. Isso é tudo a galera aqui, ó. Tem uns que já se alimentaram, outros ainda estão ali na fila. Se alimentando. O pessoal trocando ideia. Tá tudo certo aí? É isso aí. Tem mais uma galerinha ali, ó. E aí, Paty? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Tudo bem. Passa, passa. Isso aqui é vida. Tá bom. Agora tá bom. Alex. Adriana, Drika. Vamos lá pra ver esse amor. É isso aí. Acabamos de subir a subida da CBC, né? É essa aqui, ó. Então tamo aqui com a galera. Divisa de Mauá com o Ribeirão. Galerinha ali, ó. É isso aí. Estamos aqui, precisamente, no centro de Santo André. Já retornando do Médic. Estamos chegando. Depois de 102 quilômetros. Mas é o seguinte, falta mais um pouco. Essa visão tem uma galerinha mais lá na frente, né? É isso aí, ó. Essa aqui é uma tomada. O tempo está propenso a chover. mais ciclista que é ciclista, tá? Ele está na chuva, é pra se molhar. Marcelão, está firme e forte? Pat, e aí, Alex. Pat, e aí, Alex? É isso aí. E aí, Destro? Mais um pedal fechando aqui. Gira os bike team, cerca de 40 bikes. Nenhum pneu furado, nenhum acidente. 114 quilômetros, 114 km, bem pedalado, num sol muito forte. Graças a Deus, estamos indo pra casa. Curta o vídeo aí, até o fim. Abraço. Isso aí. E tem outra, curtir no Facebook, no YouTube, né? No YouTube. E no Wikiloc. Wikiloc, isso. Isso aí. Nós vamos colocar tudo lá. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez aí pelo pedal aí, ó. Obrigado, obrigado, galera. Até a próxima aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.